Olá meus amores, vamos lá para mais um dia de aula Vamos fazer nossa oração, junta as mãozinhas Obrigado papai do céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos Dos meus coleguinhas, da minha x também, amém Olá coleguinha, como vai? Legal Olá coleguinha, como vai? Legal Faremos o possível, para sermos bons amigos Olá coleguinha, como vai? Legal Olá tia Yuri, como vai? Legal Olá tia Yuri, como vai? Legal Faremos o possível, para sermos bons amigos Olá tia Yuri, como vai? Legal Porque meu Deus é grande, muito grande Ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás e há de antes Por isso que eu sou feliz Se é feliz, quero te ver bater as mãos Se é feliz, quero te ver bater o pé Se é feliz, quer poder acreditar Se é feliz, quero te ver a gargalhar Bater as mãos, bater os pés A gargalhar Vamos lá para a nossa chamadinha Maternalzinho, preste atenção, quero ver quem está assistindo Lucas Assoncelos Antonina José Vinícius Giovana João Fernando Júlio Sobral E Ana Luíza Estão assistindo minha aula? Vamos lá para a nossa aula de hoje Olha só, vamos revisar as formas geométricas, tá? Tia vai mandar um vídeo para vocês, para vocês ouvirem e cantarem e relembrar as formas geométricas Relembrar, porque vocês já sabem, olha só Na nossa página 25, tá certo? Vamos relembrar as formas geométricas Maternalzinho comigo Círculo, triângulo e quadrado Que qual é o quadrado? Verde E o triângulo? Rosa E o círculo? Roxo Né, o pilai sem o quadrado Olha só, nessa atividade da página 25, pede para vocês, com a ajuda de um adulto, fazer uma composição com as formas geométricas Aqui ele pensou em fazer uma pintura com bolcha de lava-prato Olha só, aquela aqui tem duas coisas, ó Verde e amarelo Que a gente pode fazer com o quadrado na cor indicada aqui Aqui ele pode não ter a mesma cor, mas pode ser parecida, olha só A gente tem a parte grossa e a parte mais fofinha A gente pode fazer das duas formas Vamos lá, vamos ver se dá certo Aqui ele vai molhar a bolcha de louça na parte, ó Tira o excesso na parte mais fofinha Vamos ver como vai ficar Tira o excesso Vai colocar aqui, ó Um quadrado Olha só como ficou legal A gente pode dar uma mexida assim, ó Com a outra Quadrado Vamos lá Agora vamos para o triângulo Triângulo A gente vai colocar um rosinho Mergulha lá na parte rosa Olha só Nela toda a esponja, tá? Porque senão elas não absorvem E aí a gente vai fazer a nossa textura aqui Vamos ver como vai ficar Hum, será que foi certo? O triângulo deu certo, tá vendo? Quando não ficar certo, tem que se esponja dar uma arrumadazinha, ó Tá vendo? Mas aí fica, ó Legal E aí agora vem o ciclo O ciclo aqui ele vai fazer de vermelho Olha só Aqui ele vai colocar um pouquinho aqui De vermelho E vocês vão Margulhar a bolcha Que lava pra água, ó Tira o excesso Que ele fica com Uma textura bem legal Olha só Vamos lá Vou fazer assim pra ficar bem redondinho Pronto Olha só o ciclo Ficou legal? Girou Um ciclo Olha só Como ficou lindo O ciclo O triângulo E o quadrado Façam aí Inventem o que vocês quiserem Pode ser com bucha Pode ser no dedinho No pincel Faça a sua pintura Na página 25 E mande pra ti E aí E aí E aí Obrigado.